Esquerda! 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 Direito! Esquerda! Direito! Palmas no pé esquerdo! Se um dia o mundo se acabar Se um dia o mundo se acabar Ai meu Deus do céu como o bombeiro vai ralar Ai meu Deus do céu como o bombeiro vai ralar Se bolas de fogo caírem do céu Se bolas de fogo caírem do céu Chama o bombeiro pra pagar o fogaréu Chama o bombeiro pra pagar o fogaréu Se a terra se abrir no abismo tu caí Se a terra se abrir no abismo tu caí Salvamento em altura vai tirar você daí Salvamento em altura vai tirar você daí Se a terra inundar não precisa se assustar Se a terra inundar não precisa se assustar Guarissão de salvar a vida sempre pronta pra salvar Guarissão de salvar a vida sempre pronta pra salvar Mas se mesmo assim se acabar o mundo inteiro Ao lado de Deus terá o trono pro bombeiro